Vamos lá, hein? Atenção, todo mundo pronto? Jorge, vou arrebentar ele, tá? Pior que hoje vai arrebentar mesmo, porque nem eu tô muito confiante no que eu quero defender. Pode tu arrebentar ele, hein? 3, 2, 1... Fala, Brasil! Fala, mundo! Estamos na área! Esse é o de placa, a gente coloca aqui, sempre esse vídeo novo, é o famoso contraponto. E a pergunta que não quer calar... Inclusive, eu tô sabendo que em co-irmãs por aí... Estão olhando este quadro e falando, precisamos de algo parecido com esse quadro para co-irmãs. Verdade! Tem problema, né? Isso não é piada, isso é verdade. Ah, é informação. Isso é informação. Eu não me surpreendo, mas... Ah, como é que é? Uns criam, outros copiam e por aí vai. Bom, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal. A pergunta da semana foi essa. O Neymar tem que ter privilégios na seleção brasileira? O Vitor Sérgio Rodrigues tá aqui pra falar que... Sim, ele pode ter alguns privilégios. Com algumas ressalvas, mas sim. Mas sim, mas vai defender esse lado. E do outro lado o Jorge vai falar, que privilégio que é nada? Não. Então tá bom. Bruce Buffer, with me, please! Solta a sua mãe! Vitor Sérgio Rodrigues! George in court! O contraponto tá no ar. Quando eu tocar aqui, um para de falar, o outro assume a vez. Eu vou dar a voz. É a primeira vez que você tá participando, né, Jorge? Segunda vez. Ah, então não tem essa de escolher. Então o Jorge vai começar dizendo que ele não tem que ter privilégios. Tá bom? Ok, fechado. Divide a tela. No meio, o sino. 3, 2, 1. Começa o contraponto. Bom, em clubes, por exemplo, quando a gente fala de jogador com privilégio. O privilégio ideal em clubes, em qualquer lugar, pro profissional de destaque, deve ser no salário, no contra-cheque. Quando a gente trata de um grupo, o grupo tem responsabilidades iguais. E quando a gente fala de privilégios do Neymar na seleção brasileira, isso soa muito mal pelos exemplos que a gente tem. Exemplos práticos. Do pai entrando no vestiário e tendo livre acesso, coisa que demais jogadores não têm, e isso provoca um mal-estar em todo o grupo. De privilégios em concentrações, em hotel, em Copa do Mundo, um combinado que tá valendo pra todo mundo. O Neymar vai lá, rasga o combinado, a família tem livre acesso, o que tava valendo pra todo mundo, pro Neymar não vale mais. Só tem exemplos ruins. O privilégio de ser convocado, mesmo sem estar em sequência... Uma coisa é a teoria, e tudo que o Jorge falou é uma boa teoria, e eu concordo com quase tudo dela, e a outra é a prática. O que na prática regula essas situações é o convívio do grupo. É a capacidade do grupo de permitir que uns tenham algum tratamento diferenciado e outros não. O grupo regula isso. Ao longo dos tempos, a gente tem muitos exemplos de privilégios dentro da seleção brasileira, e uns foram bem aceitos pelo grupo e outros não foram bem aceitos pelo grupo. As informações que a gente tem, por exemplo, do episódio que aconteceu na Copa do Mundo, dão conta de que o grupo não gostou dos privilégios que o Neymar teve no hotel da seleção brasileira. Neymar, familiares, os parças, o pai, todo mundo que teve livre acesso descumprindo o combinado. O problema é que a gente tem hoje uma categoria, uma classe de jogadores, uma classe que não costuma se posicionar, que não costuma comprar brigas, que não costuma mostrar publicamente as insatisfações, mas internamente elas existem. Esse tipo de situação provoca desconforto. E acho que o Neymar... Então eu acho que dentro dessa visão, e de fato é verdade, o episódio da Copa do Mundo é muito claro que foi um privilégio além da conta e o grupo não gostou, mas em regras gerais, o grupo não se importa com eventuais privilégios que o Neymar tenha. Eu discordo, eu critiquei aqui, inclusive fizemos um contraponto dizendo que o Neymar não deveria ter sido convocado sem jogar. Esse acho que é um privilégio a mais. Mas de repente, fazer uma sessão a menos de treino, se for necessário, eu acho que é uma coisa que o grupo aceita bem e em via de regra o grupo não tem problema com o Neymar. Retomando, eu acho que o Neymar ainda não carregou das costas o suficiente, como ele disse na entrevista essa semana, para ter todo tipo de privilégio na seleção. O que significa carregar nas costas para o Neymar? Ganhar uma Olimpíada? O Neymar carregou a seleção nas costas para um título de Copa do Mundo até hoje? Não carregou. O Neymar sequer esteve na Copa América quando o Brasil foi campeão, provando que o Brasil pode ser campeão sem ele. Claro que com ele é muito mais fácil, por ser hoje o nosso melhor jogador do ponto de vista técnico. Mas calma, Neymar, a seleção brasileira é muito maior que você, maior que qualquer um. Mesmo, eu concordo que a seleção é muito maior que o Neymar, agora o ponto é, o Neymar até hoje, os privilégios que falaram, eu não consegui ver claramente quais foram. Tem esse episódio de Sote, que de fato foi lamentável, e no mais, eu não vejo nenhum outro privilégio, não vejo assim o privilégio do Neymar se apresentar depois, não vejo o privilégio do pessoal sair e ter hora para voltar e o Neymar voltar depois, não me lembro de episódios como esse. Você tem a questão de Sote, que foi pessimamente administrado, e o Tite usou isso para talvez aprender para frente. O episódio do pai dele entrar no vestiário, segundo o Tite, qualquer um entraria, e o grupo entendeu como não sendo privilégio. Então eu tive muita dificuldade de entender especificamente qual é o privilégio. É, Sote, beleza, errou. Os outros, eu acho que o grupo aceita bem. E assim nós concluímos o Contraponto. Eu quero aqui, esse quadro, ele já existe aqui no Diplaca há algum tempo, mas ele foi idealizado já num antigo programa que nós tínhamos no Esporte Interativo, chamado Dois Toques. Dois Toques, né? E que o objetivo lá era mostrar a versatilidade dos comentaristas, defendendo muitas vezes opiniões que não são necessariamente as dele, e outras vezes defendendo as opiniões que realmente são as dele. Então parabéns ao Vitor Sérgio Rodrigues pelo desafio que teve hoje, parabéns ao Jorginho pelo desafio que teve hoje. Parabéns, Luizinho. E você que esteve conosco, tá aí um like no vídeo, se inscreve no canal, e sugira aí temas também. Temas para o nosso Contraponto, por que não? Que dureza, hein? Que dureza, hein? Valeu, até a próxima!